Aí, vai pro meu amigo Jaiuto do Cangulo aí, ó que tem de luxo aí, ó Jaiuto, vai pra lá, volta nóis, aí ó, tem de luxo aí, ó, com alta produção e lactação do galo leiteiro, genética comprovada, vai pra fazenda do amigo Jaiuto lá no Cangulo, no Nambi na Bahia, aos cuidados de Dancinho, Dancinho vai conduzir até a fazenda, com outro cuidado, chegando lá o vaqueiro já tá ao posto, fazer o tratamento e depois vai pro coxo, se laje não tem pouca não amigo, tá fazendo, tratou, tá aturrando lá no meio do trem, eita nóis, a minha nuvilha ainda é louca, é nuvilha, mas vai parir, vai ser uma vacuna de luxo, olha que nuvilha bonita, olha, olha que tem, olha a genética, bora encostar aqui, tá no ponto, olha, olha o upo dessa novilha, olha, olha o upo dessa novilha, olha, olha, se não parir no caminho, viu, Dancinho, se parir, se põe e bota lá na cabina, ô, benzadeiro, já tem que cuidar de luxo, viu, se laje não tem não, ó, aí, ó, se laje aqui, ó, aí, ó, cadê, aí, ó, aí, tá louco, eita nóis, o grupo é receita, se ele fizer algum gol, logo, tá nos clientes satisfeitos, graças a Deus, vai com Deus, né, senhoras e senhores,